Só relembrando, para que são tantas coisas na cabeça, tantas informações, apenas para relembrar os colegas de que nós fizemos em 92, a Rio 92, aonde se estabeleceu o Acordo Quadro e dali em diante começaram as conferências internacionais nos países. Então, em 95, em Kyoto, foi a conferência mais importante aonde os compromissos principais foram feitos. Mas, infelizmente, de 1995 até 2008, os resultados foram muito modestos e o cumprimento dos acordos foram muito parciais, muito superficiais, sem o compromisso dos principais países, principalmente os poluidores. Quando chegou em 2009, na COP15, na Dinamarca, o Brasil teve um papel mais arrojado e se dispôs, então, a fazer um compromisso voluntário, porque os países em desenvolvimento não tinham obrigatoriedade de fazer compromissos. Era um compromisso apenas voluntário. Os países desenvolvidos são obrigados a fazer os compromissos. Então, naquela época, a decisão do país foi de que nós pudéssemos avançar e fazer propostas mais ousadas. Eu me lembro que eu estava presidindo a CNA e nós ficamos muito preocupados e até, de certa forma, protestamos, à época, pela falta de conhecimento, pela ignorância do assunto. Inicialmente, nós protestamos e ficamos muito preocupados do Brasil ficar prejudicado na área agrícola com os compromissos assumidos. E, para nossa surpresa, eu devo reconhecer que tudo isso do limão virou uma limonada. Foi o primeiro recurso que saiu para os produtores rurais para que eles... O ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, que é um recurso que, pela primeira vez, em 40, 50 anos, os produtores de pecuária, principalmente, não tinham dinheiro para revitalizar suas terras. Então, as terras degradadas estavam sendo ampliadas cada vez mais no Brasil. E esse programa, com um prazo bastante longo e, juro, bastante compatível, permitiu com que essas terras pudessem ser revitalizadas. Ainda está longe de alcançar todo o limite brasileiro para que a gente possa aproveitar, de fato, todas as nossas terras já desmatadas. Mas foi um alento. Isso foi iniciado ainda no governo federal anterior. E, depois, neste governo, foi ampliado esses recursos. Mas nós vamos chegar até lá para ver o que significa essa revitalização de terras. Então, é criado o programa ABC, destinado à recuperação de terras degradadas e ao desenvolvimento de técnicas de manejo. 12 bilhões de recursos investidos até 2010, de 2010 a abril de 2016, já foram investidos 12 bilhões e meio de recursos. O mais importante nesse desafio é fazer esses recursos chegar à pequena e à média propriedade. Não é fácil fazer com que chegue, como sempre. E as técnicas foram estabelecidas pelo programa. Poderia ser usado na integração lavoura-pecuária-floresta. Pode ser investida apenas em pecuária diretamente. O produtor pode comprar as vacas, mas não pode comprar só vaca. Ele tem que revitalizar a terra e aí ele pode, como prêmio também, no mesmo prazo, comprar matrizes. O plantio direto, que hoje quase 90% de toda a lavoura brasileira já é plantio direto na palha, onde nós, o grande benefício disso para o produtor é a economia financeira. Ele economiza óleo diesel, combustível, ora máquina, ora mão de obra, porque a gradeação é bem mais leve e é já direto na palha um sistema e um maquinário totalmente diferente. Para o meio ambiente, que agradece muito, o plantio direto faz com que as terras não fiquem assim peladas, vamos dizer, a terra pura e aquilo você, quando a terra fica pelada, ela emite CO2, ela evapora CO2. E com o plantio direto, ela mantém o CO2 na terra. Então, o plantio direto é uma técnica utilizada praticamente e exclusivamente no Brasil, porque nos países do primeiro mundo, como tem neve e gelo, esse equipamento não consegue cortar a terra como deveria. E no Brasil, ao contrário. Então, lá eles precisam gradear com grade pesada para a terra ser revolvida e isso emite muito CO2. O plantio de florestas e a fixação biológica de nitrogênio, que é uma tecnologia também da Embrapa brasileira e que é uma tecnologia extraordinária, muito utilizada, ainda não 100% nas nossas propriedades, mas aonde inocula direto na semente da planta a condição, o fungo que tem a condição de absorver o nitrogênio do ar. Bom, agora chegando a Paris, depois de 2009, as COPs vêm se arrastando e melhorando a cada vez mais, eu acho que Paris é um grande marco, agora é a COP21, desculpa, em 2015, elas não coincidem com o ano. Então, lá foram feitas a consolidação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, todo mundo vai ter responsabilidade de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país e cada país apresenta seus compromissos voluntariamente. Então, nós tivemos a participação de 150 chefes de Estado, foi a maior que aconteceu até hoje, e firmado entre 195 países. Então, ela foi muito abrangente. O texto começou com 120 páginas e, ao final, o que demonstra um sucesso é que saímos de lá com 20 páginas apenas, um documento conciso, mas que atendeu todos esses países. Então, esse grande pacto resultou na agenda de desenvolvimento global. E o que nós esperamos no futuro, um dos pontos que nós deveremos lutar, é que as barreiras tarifárias poderão exigir para as emissões de CO2. Então, isso tudo nós poderemos ter ganhos significativos no Brasil, se nós continuarmos a cumprir o dever de casa. Bom, as metas na COP em Paris, quais foram as metas mundiais? São dois pontos muito importantes. Limitar, o primeiro ponto mais importante, é limitar a elevação da temperatura global até o fim do século a menos de 2%, menos que 2%, acima dos níveis pré-industriais, com o compromisso de redobrar o esforço para limitar a elevação até 1,5%. Então, admitir até 2%, mas todo mundo trabalhar para 1,5%. Dois graus, desculpa. Dois graus chegando até 1,5%. Os países devem rever suas metas a cada cinco anos, sem a menor possibilidade de redução dos compromissos. Eu posso rever em cinco anos e manter onde estou, mas não posso dar uma ré. Eu só posso manter o compromisso feito ou melhorar e avançar. Mas ré nenhum país poderá dar. E o Brasil contribui nacionalmente com o NDC, resumindo a expressão, que é a contribuição nacionalmente determinada, voluntária e ambiciosa também nós levamos, com a participação do Ministério da Agricultura, como disse, e do Ministério de Minas e Energia. Redução das emissões de 37% até 2025, das nossas emissões, em relação aos níveis de 2005, podendo chegar a 43% até 2030. redução de 80% do desmatamento legal e de 100% do desmatamento ilegal até 2030. Por que legal e ilegal? Porque o Código Florestal, ele sempre permitiu o desmatamento. Mesmo depois dessa mudança que nós aprovamos no Congresso em 2012, em 2012, o artigo que permitia a continuidade do desmatamento com licença continuou. Ninguém mexeu nesse artigo do legal. Mas acontece que tem pessoas, principalmente a extração ilegal de madeiras, que faz o desmatamento ilegal. Na propriedade rural, é quase que uma raridade alguém fazer, não estou aqui apenas defendendo um setor que eu represento, mas hoje o satélite é tão preciso e tão determinante que ele acompanha num raio muito pequeno do desmatamento. Então, vem na hora e a multa vem em cima do produtor. Agora, a madeira ilegal, não, porque ela é escolhida entre um raio de distância e é difícil o satélite pegar. Então, eles pegam meio hectare, um hectare, tira a madeira, passa para outro hectare distante, fugindo do satélite. Então, é mais difícil de encontrar. Quando chega lá, já está tudo devastado e a madeira toda roubada. Então, a precisão do satélite, ela encontra dificuldade dependendo do tamanho da exploração. Fizemos um compromisso de 12 milhões de hectares de plantio de florestas até 2020. E isso, o setor de florestas, queria que a gente colocasse até mais, mas nós preferimos colocar 12 milhões de hectares. É um setor de franco desenvolvimento no Brasil. Nós ainda somos grandes exportadores de madeira e ainda somos deficitários para o consumo interno. E a ampliação da matriz energética renovável. Esses são os compromissos do Brasil. Qual a importância dessa aprovação aqui? E o presidente da comissão, Aloysio Nunes Ferreira, com muito senso de responsabilidade, está colocando, desde a semana passada que a gente tentou aprovar, porque nós vamos ter a COP22 em 2016, em Marrakech, esse ano. E todos os países se comprometeram a ratificar este acordo. Então, nós já vamos chegar em Marrakech, com um passo adiante. Provavelmente não são todos os países que vão conseguir ratificar, mas o Brasil provavelmente deverá ser, a partir de hoje, o primeiro país a ratificar o Acordo de Paris. Então, isso nos dá uma condição geopolítica muito importante. Eu trouxe algumas telas apenas para título de conhecimento, e já está finalizando, são apenas, acho que, quatro telas. Esse é o Brasil hoje, a condição... Mas não é muito arriscado esses compromissos que vocês fizeram? Então, só para os colegas terem noção, a propriedade privada brasileira hoje, ela tem 236 milhões de hectares, que é aquele quadro amarelo, a parte amarela, e mais esse verde claro, que é a reserva legal e as matas ciliares dentro da propriedade. Se nós juntarmos tudo isso, apenas 38% do território nacional está nas mãos dos produtores rurais. Desses 38%, nós só produzimos em 27,7%, porque nós ainda dentro da propriedade é o único país do mundo que impõe aos produtores a reserva legal e as matas ciliares. Então, nós temos essa obrigatoriedade em lei. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E o restante ali do verde escuro são todas as áreas indígenas, as áreas de preservação ambiental, os parques nacionais, estaduais e municipais, terras indígenas e terras devolutas. Então, por que nós estamos diminuindo o desmatamento com alta velocidade? Primeiro, pela legislação que é rigorosa, os instrumentos tecnológicos para identificar o desmatamento são muito precisos hoje, e por limitação. Então, essas áreas estão desde o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que já são áreas desmatadas há muito tempo. E aqui no centro-oeste brasileiro, nós também temos as limitações. Talvez no Matopiba ainda seja o único lugar que ainda podemos fazer algum desmatamento legal, com licença ambiental. Então, nós temos somado o verde escuro, que são terras públicas. Então, o grande latifundiário do Brasil é a União, não são os produtores. É, o grande latifundiário do país é a União, viu, gente? Então, se nós somarmos o verde claro, que é dos produtores rurais, a reserva legal e as matas ciliares, com toda a reserva indígena, que não pode ser desmatada a corte raso, com todas as unidades de conservação e as terras devolutas, tem áreas de marinha, áreas do exército, enfim. Isso tudo dá 61% de território preservado. Qual é a diferença com os outros dois países à nossa frente, que é o Canadá e a Rússia? Eu acho que eu não preciso nem dizer o motivo, né? Que eles não desmatam. Agora, nós, de fato, estamos abrindo mão de terras agricultáveis, de terras altamente produtivas, para, em favor do meio ambiente. Então, o Brasil, de fato, faz um sacrifício. Canadá e Rússia têm um território muito maior, mas coberto de gelo, então não interessa o desmatamento por conta da produção. Próximo. E isso tudo, o que resultou do Brasil? E eu não tenho nenhuma limitação em dizer que muito foi feito sem saber e sem estar preocupado naquela época com o meio ambiente, porque essa não era uma agenda brasileira, não era uma agenda mundial. Mas, graças à tecnologia, o que aconteceu? Essas colunas vermelhas, que estão quase parelhas aqui, é quanto evoluiu o tanto de terra para a produção. Então, vocês vão ver que a evolução, o aumento de terra para a produção de grãos, ela quase não se alterou de 77 até 2015, a safra 14 e 15. Agora, olha a produção, o quanto que aumentou, que é a linha azul. O que aconteceu? Que milagre foi esse? Foi a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e outras universidades, e também o parque de máquinas e equipamentos com os programas de máquinas que foram financiadas aos produtores, também com juros razoáveis, com prazo, e isso tudo foi se modificando. Se nós juntarmos, desde Fernando Henrique, Lula e Dilma, o quanto de máquinas agrícolas foram substituídas no Brasil, é uma coisa, assim, espetacular. Nos 4, 5 anos de Dilma, foram 300 mil máquinas, 60 mil por ano. Então, mas todos os governos, desde Fernando Henrique, já tinham o programa do Modern Frota. Então, nós aumentamos a nossa produtividade em 220%, e isso nós podemos exibir no mundo, e o mundo inteiro conhece isso, e cai o queixo, porque isso é inacreditável que o Brasil tenha conseguido tamanha façanha devido à inovação tecnológica, quer seja na produção direta e nas nossas máquinas e implementos. Agora, aquela coluninha vermelhinha pequena ali embaixo, perto das terras, é também uma informação muito interessante. são áreas que estão tendo a segunda safra. Então, a segunda safra, que era antes uma coisa só de área irrigada, hoje ela está crescendo enormemente, principalmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a segunda safra devido à janela de chuva, sem irrigação. Então, isso significa produzir mais no mesmo espaço de chão. Então, o Brasil ainda está, olha a coluna última de 2014, 15, quanto de terras de grãos nós já estamos fazendo duas safras? Pode passar. Agora, o que interessa, que é o desmatamento. O desmatamento no Cerrado, o nosso compromisso é chegar em 2020 com 9,4 milhões de hectares. Essa é a redução. saindo de 2008, de 15,7. Então, em 2010, nós já estávamos com 6,2, com menos 65% de desmatamento. Então, isso demonstra o esforço brasileiro e a competência dos produtores em produzir mais no mesmo espaço. Esse é apenas o Cerrado. Agora, vamos para a floresta, que é a grande questão do mundo. Pode passar. Na floresta, nós estamos maravilhosamente bem. Nós saímos de 2005 com 19 milhões de hectares desmatados e o nosso compromisso é chegar em 2020 com o desmatamento legal em 80%. Isso significa que a gente vai chegar a 3,9% de desmatamento legal. Como é que nós estamos hoje? Ou seja, 2014, a última conta ali, nós estamos em 2016. Então, 6 anos antes de chegar a 80%, nós já chegamos a 75%. Então, nós estamos evoluindo enormemente, mesmo antes de chegar a data marcada, que era 2020. Então, nós vamos chegar em 2020 com os 80%, tranquilamente cumpridos na COP15 e na Dinamarca. Então, essa redução é muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque sempre que encontra um desmatamento na Amazônia, a imprensa, com muita razão, faz todo o alarde e fica parecendo que o Brasil inteiro está pegando fogo. Isso são coisas isoladas, pontuais, e que a grande maioria é roubo de madeira e não de produtores rurais. Pode passar. Esse foi o compromisso da ABC, que é o quanto isso é espetacular. Nós aprovamos, inclusive, no Congresso Nacional em lei, em 2009, com um pouco de barulho ainda da bancada ruralista, porque não tinha compreendido os ganhos que isso podia significar. Que era, para cumprir isso, tem que ter dinheiro. E nós tivemos dinheiro para cumprir. Então, até 2020, os recursos, a demanda de recursos de 87 bilhões de reais, até agora foram quase 15 já bilhões, o que dá para fazer com esse dinheiro? E o que isso vai dar de resultado para o Brasil? Nós vamos jogar dinheiro na terra, jogar dinheiro fora, subvencionado, e esses produtores vão fazer o quê? Então, os compromissos delineados são mais ou menos esses. O aumento do uso da área em recuperação de pastagem degradada, que são os pastos da pecuária, 15 milhões de hectares. Aí, fala assim, 15 milhões de hectares é muito ou pouco, porque tem gente aqui que não é do campo, né? Então, 15 milhões de hectares, que tamanho é esse, Kátia? É só ter em mente que todos os grãos produzidos no Brasil hoje estão em 54 milhões de hectares. Então, 15 milhões de hectares não é pouca coisa, não. Nós temos, quando é divulgado, ah, o Brasil produz em 65 milhões de hectares. É porque 15 é plantio duas vezes, então a gente computa, dá mais 15. Mas solo verdadeiro são 55 milhões de hectares. Então, nós liberaremos o equivalente, é muito importante entender isso. Nesses 55 milhões de hectares, se nós revitalizarmos 15 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastagem, isso vai equivaler a mais 15 milhões de hectares. Se nós fizermos integração, lavoura, pecuária, floresta, mais quatro. Sistema de plantio direto, fixação biológica, floresta plantada. Bom, resultou o quê? Isso resulta matematicamente em um aumento de área, como se nós tivéssemos sobreposição de terras, como se nós tivéssemos 70 milhões de hectares a mais de terras para ver o quanto o Brasil ainda pode produzir sem precisar desmatar. E aí, isso vem junto com o desmatamento. Se eu tenho tanta área e que eu preciso revitalizar, para que também desmatar? O próximo. Aí, o que a gente faz em dinheiro? Se a gente pegar esses 70 milhões de hectares, faz de conta que começa tudo hoje e a gente vai usar tudo em grãos, nós teríamos um aumento de 160 para 379 milhões de toneladas. Hoje não é 160 mais, hoje já é 190, esse número é antigo. Então, nós sairíamos de quase 200 para 379, um aumento de 136%. Então, o Brasil pode ficar muito tranquilo que nós temos ainda áreas para produzir alimentos para muitas gerações e ajudar o mundo até 2050, porque a FAO, ela estabelece um compromisso nos países, não é uma obrigação, mas uma meta, que o Brasil aumente até 2050 a sua produção em 40%. Nós somos capazes de aumentar em 136 para alcançar 9 bilhões de habitantes. E o segundo colocado, a FAO pede 26% de aumento que é os Estados Unidos. Então, a própria FAO reconhece que nós sabemos, o mundo inteiro sabe, que o Brasil é o único país que tem condições reais de ajudar a abastecer o mundo aumentando a sua produção em 40%. Agora, se eu pegasse esses 70 milhões, não quisesse fazer nenhum grão, se eu fosse fazer só carne, se eu fizesse só carne, como a nossa pecuária é uma pecuária verde, não é um gado confinado como nos Estados Unidos e na Europa com alto custo, nossa carne é uma das carnes mais baratas do mundo, por isso é tão procurada, nós aumentaríamos em 15 milhões de toneladas a nossa produção, que daria um aumento de 66,67%. Então, eu demonstro esses números para tranquilizar os colegas senadores de que esses compromissos que foram feitos pelo Brasil em Paris são perfeitamente plausíveis, o Brasil consegue cumprir mais do que os compromissos que estão sendo feitos e que nós teremos uma condição geopolítica muito diferenciada nesta agenda, não é uma agenda ambiental mais, essas conferências, esses compromissos é uma agenda geopolítica, ela deixa de ser uma agenda ambientalista, aonde a produção agropecuária tem um papel fundamental nisso tudo, nessa participação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, formalmente, para gravar, cadê o relatório? Apenas a conclusão. É, vou ler só a conclusão, só o trecho, o primeiro parágrafo que é pequenininho para oficializar. A Presidente vem para análise desta comissão o projeto do decreto legislativo PSD nº 19, de 2016, cuja emenda está acima epigrafada. A Presidente da República, pela mensagem 235, de 10 de maio de 2016, submeteu ao crivo do Congresso Nacional o texto do Acordo de Paris sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o NFCCCCC, na sigla em inglês ou Convenção, celebrado em Paris em 12 de dezembro de 2015 e assinado em Nova Iorque em 22 de abril de 2016. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo nº 19, de 2016. Muito obrigada. Senhora Cátia Abreu, pelo seu esclarecedor relatório, muito interessante, nos trouxe informações muito além, inclusive, do texto do acordo que nós vamos, espero poder, levar ao plenário ainda hoje, com sempre a colaboração do senador Jorge Viana. Eu penso que essa é uma matéria absolutamente consensual e será aprovada sem nenhum tipo de objeção, não só pela importância da matéria em si, como também pelo relatório apresentado nessa comissão pela senadora Cátia Abreu. Se, V. Exª, está em discussão a matéria. Sr. Presidente, está me inscrever. Está inscrito o senador, os senadores Anastasia e o Zé Guipino. Pois não. Vocês querem discutir a matéria? É isso, Natal. Por favor. Queria, Sr. Presidente, cumprimento V. Exª, os colegas senadores, senadoras, e fiz essa sugestão dos embaixadores que serão sabatinados logo em seguida para que eles acompanhassem, pela importância do que estamos apreciando aqui hoje. E está aqui atrás o futuro embaixador do Brasil na China, Karamuru, que tem uma relação de conhecimento e de amizade muito antiga, e mais outros que compõem o corpo diplomático brasileiro. Eu queria cumprimentar a senadora Cátia Abreu. Nós trabalhamos juntos, tivemos um duro debate, mas um ótimo resultado no Código Florestal, o senador Luiz também ajudou, que foram se construindo elementos que permitiram que o Brasil pudesse chegar na COP21 na busca de ser um dos protagonistas, como foi, no Acordo do Clima. E o Código Florestal Brasileiro, nos termos que nós aprovamos e atualizamos, ele é um dos instrumentos que ajudou a fazer com que o Brasil possa estar alcançando as metas antes mesmo dos prazos estabelecidos. e com essa autoridade a que o Brasil foi sujeito do processo no ano passado na COP21 em Paris e certamente agora também com a decisão do senador Luiz e o nosso aqui da apreciação desse acordo, nós vamos chegar com também uma autoridade diferenciada em Marrakech em novembro quando apresentarmos que o Brasil já estabeleceu a partir do Congresso a validade do Acordo de Paris. Então é muito importante. Eu queria ressaltar também que eu apresentei aqui no Senado o projeto de lei número 750 de 2015 tem como relator o senador Capiberib que está na Comissão de Meio Ambiente e lamentavelmente já era para estar tramitando e o atual ministro Zequinha Sarney apresentou no mesmo propósito na Câmara. Nós estamos transformando em lei essa proposta brasileira esse acordo brasileiro os compromissos brasileiros. Então é um complemento é um adicional nesse debate que nós estamos fazendo é óbvio que aí temos um tempo para fazer o debate mas a Câmara já apreciou em algumas comissões e eu espero que esse meu projeto possa ser apreciado o quanto antes. Queria só fazer uma última ressalva que talvez possa ser realçado além do da importante exposição da senadora Cátia Abreu que foi muito esclarecedora esse acordo tem um ponto fundamental que era um ponto que inclusive de divergência que impedia a sua assinatura é um tratamento diferenciado para países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Temos casos como por exemplo o Texas tem emissões que tem 23 milhões de habitantes ele tem emissões muito maiores do que a África sub-Ariana por exemplo que tem uma população de 720 milhões de habitantes comparado com os 23 milhões do Texas tem uma diferença abissal em relação às emissões que o Texas põe na atmosfera e comprometendo a mudança a estabilidade do clima de um país africano. Então esse foi um ponto de divergência o Brasil ajudou bastante a ministra Isabela Teixeira foi determinante ontem o embaixador Figueiredo ele era um suporte ele veio dos Estados Unidos estava lá em Paris para dar suporte na negociação a partir de uma decisão da presidente Dilma e acho que a presidente Dilma tratou esse assunto com a importância que ele merecia o resultado está aqui eu só queria cumprimentar a todos e espero aprovarmos ainda agora esse acordo e levarmos para o plenário quanto antes como solicita o presidente da comissão senador Luizio Nunes Ferreira obrigado Obrigado senador hoje a sessão deliberativa está marcado para que horas mesmo senador? às 11? quando terminar a nossa conseguimos o quão adequado senador Agrippino por favor senhor presidente vou procurar ser rápido só para cumprimentar a senadora Cátia Abreu ela quando usa o livrinho verde ela é inocedível o livrinho verde é quando ela prepara umas coisas para fazer as projeções ela gasta tempo e usa no talento que ela tem ela convence como nesse caso ela fez um trabalho primoroso porque é a praia dela ela conhece esse assunto de trás para diante e já foi isso foi ministra do governo do PT é uma líder do setor ruralista e conhece esse assunto e deu aqui umas informações preciosas se há uma coisa nesses tempos bicuros que o Brasil atravessa de mal posicionamento no campo econômico etc é a posição absolutamente singular e defensável no campo do que ela acabou de expor da preservação do clima a contribuição por fiscalização da terra privada e pelo exemplo que dá com a sua propriedade porque é como ela colocou com muita clareza são 851 milhões de hectares de propriedade do governo brasileiro e ele toma conta e assume a responsabilidade sobre o capital próprio dá o exemplo o governo existe para dar exemplo e o governo brasileiro neste campo dá exemplo a ser imitado e é elemento de comparação com o resto do mundo dá autoridade ao Brasil dizer na propriedade que é minha do governo brasileiro a prática que eu adoto é esta aqui então falo de pescoço duro esse é um argumento muito forte e que está contido evidentemente na proposição que sua excelência senadora Cátia Abreu coloca para apreciação do Senado o que é um argumento forte e que coloca o Brasil na posição de muita respeitabilidade então com essa manifestação eu quero me congratular com o trabalho sério e com o relatório conciso preciso que a senadora Cátia Abreu oferece aos seus pares Obrigado Sr. Presidente de uma política de combate a mudança de clima parabéns senadora está encerrada a discussão em votação senadores concordam pelo menos como se encontram está aprovado parabéns senadora Cátia Abreu e vejam os senhores que não obstante as paixões do momento vão surgindo temas em torno dos quais é possível termos uma ampla divergência entre as diferentes forças políticas do nosso país convergência convergência muito bem vamos